Olá, bom dia. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O repórter Leandro Alarcon tem mais informações ao vivo. Leandro, bom dia. Explica pra gente pra que serve o FIES. Olá, Daniela. Bom dia. Olha, o Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação que concede financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de universidades particulares e com avaliação positiva no Enem. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 desse mês. Pra isso, o estudante precisa ter participado do Enem a partir da edição de 2010. O candidato não pode ter tirado nota menor que 450 e não ter zerado a prova de redação no Enem. O resultado sai agora no dia 1º de fevereiro. Daniele. Obrigado. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo lá do Palácio do Planalto. E atenção, hoje é o último dia para quem foi selecionado para ocupar uma vaga nas universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, fazer a matrícula. O candidato selecionado pelo Sisu deve verificar com a instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e procedimentos para a matrícula. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu mais uma vez para discutir os detalhes do acordo que vai estabelecer como vai ser a recuperação ambiental e econômica da Bacia do Rio Doce. As propostas vão integrar a ação judicial coletiva contra a Samarco e suas controladoras para assegurar a indenização dos danos provocados. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou sobre o acordo. A presidenta está muito atenta ao processo. Ela aguarda que haja uma solução para o problema do Rio Doce. E esse é o esforço que nós estamos fazendo na consecução do acordo. Nós temos um prazo curto, que é o prazo que o próprio desembargador deu, de fato, de 15 dias, que se encerra na próxima quarta-feira. Portanto, é um prazo para apresentar ao judiciário um encaminhamento no assunto. Ela tem toda uma metodologia que vai ser apurada, detalhada, e nós queremos apresentá-la, uma vez fixada a cor, apresentá-la para todos, mostrando que esse acordo é um acordo para valer. Será realizada hoje a primeira reunião do ano da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que analisa projetos culturais que vão poder captar recursos via a Lei Rouanet. Na reunião de hoje serão avaliados cerca de 250 projetos. A comissão é formada por representantes da sociedade civil, dos setores artísticos, culturais e empresariais e do poder público. Ela é responsável por avaliar e oferecer os pareceres que vão embasar as propostas a receber incentivos. A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura se reúne novamente na quinta-feira, quando será transmitida ao vivo pela internet, a plenária final de decisões. A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para Quito, no Equador, onde participa da quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O encontro reúne os 33 países da região e discute, por exemplo, temas ligados à mudança climática e à cooperação e desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Sob a presidência do Equador, os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos intensificaram as discussões com outros países, regiões e blocos. Em 2015, a CELAC realizou a segunda cúpula com a União Europeia, em que foram discutidos temas como mudanças climáticas, migração e a cooperação entre as duas regiões. A comunidade tem servido como canal em que nações da América Latina e do Caribe se apresentam como um grupo com posições uniformes. A quarta cúpula da CELAC, aqui em Quito, encerra o ano de presidência pró-têmpora e do Equador à frente do organismo. Até o dia 27 de janeiro, próxima quarta-feira, representantes dos 33 países da América Latina e do Caribe vão discutir ações para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Essas ações já foram discutidas previamente em reuniões realizadas ao longo do ano com representantes de Ministérios de Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Saúde e Educação dos Países do Bloco. A situação da pobreza e da fome não é por carência de recursos, é por falta de voluntade política, isso é o principal, a voluntade política, e segundo, de políticas públicas exitosas que nos llevem a conseguir esse objetivo. A CELAC, criada seis anos atrás, é um fórum em que se discutem principalmente temas políticos de interesse comum. Mas o organismo também representa os países do bloco em questões econômicas. A China, por exemplo, anunciou no ano passado, num fórum com a CELAC, investimentos de 250 bilhões de dólares em países que integram o organismo. De olho no combate ao mosquito da dengue, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com Ministérios da Saúde, Educação, Comunicação, Defesa e Integração Nacional em grande mutirão para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, chikungunya e zika. Essa ação que a gente está fazendo é uma ação completa para que o mosquito não possa nascer. Então, todos os pesquisadores, todos os cientistas, todos os estudiosos do assunto, dizem o seguinte, a maneira mais eficaz de combater o mosquito é não deixá-lo nascer. Como se faz para não deixar o mosquito nascer? Destruindo os seus criadouros. E aquele criadouro, como por exemplo uma caixa d'água, que não possa ser destruído, é vedar a caixa hermeticamente, é botar a tela e colocar o larvicida, de forma tal que o mosquito não, a gente impeça que o mosquito venha a nascer. E nós voltamos às 11 horas com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.